Voltei! Opa, peraí, caiu no meu boné Voltei! Ha! Pensei que eu tinha ido, né? Mas sobe, ó Pessoal, eu tinha ido, mas só que não foi por causa de... Medo Foi por causa de medo mesmo Mas eu não ia abandonar vocês não, sério É porque, ó, deixa eu explicar que eu não deixei muito explicado Não sei que eu tô olhando pra lá, porque a câmera é pra cá Acho que eu sofri uma ameaça de hacker Nenhum hacker vai me colocar pra baixo Sabe por quê? Sou moleque neutro Amigos que me incentivaram a fazer esse canal Então eu vou continuar nesse canal, cara Sabe por quê? Eu sou mousse E sabe o que é mousse? É, exatamente, mousse Minha bolachinha favorita Isso quer dizer então que ele é... Sou bonito É lindo É lindo É gostoso Gostoso Meus amigos estão do meu lado Eu gostei dos comentários que vocês deixaram Eu vou até deixar os comentários que eu tava me incentivando lá Os melhores comentários que eu fiz Nossa, muito obrigado mesmo, velho Todo mundo me incentivando a voltar Então eu vou voltar com tudo E pá Sabe por quê? Depois desse vídeo eu vou lançar um vídeo novo Falando sobre uma nova série Uma nova série que eu vou entrar Aí eu não vou dar muitos detalhes Que vocês vão ter que me acompanhar pra saber disso Eu vou continuar fazendo esses vídeos Por causa que é a minha vida Vocês me incentivaram Então eu vou continuar Meus amigos em primeiro lugar Meus inimigos, foda-se Vão embora todos os meus inimigos E que meus inimigos estiverem aqui do lado Digamos que eu só vou cumprimentá-los, né? Vou cumprimentar todos os meus inimigos Porque meus inimigos só tentam me derrubar, né? Sabe, naquele pique Mas é Eu só vou cumprimentar eles Só pelo 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 incentivo Sabe por quê? Porque eles tentam me derrubar É por inveja Tentando me derrubar Só porque eu cheguei até aqui Então Foda-se Vou continuar Não é o inimigo que vai ajudar E é isso daí Eu vou voltar mesmo com série e tudo Amanhã eu vou lançar um vídeo novo aqui no canal E dane-se todo mundo Não, dane-se todo mundo não Dane-se meus inimigos, quer dizer Então é isso aí Falou, galera Até O próximo vídeo